Qual é o pior erro que você faz quando é o primeiro encontro com o homem? Quase todas as mulheres que eu tenho em coaching fazem esse erro e eu queria compartilhar com vocês esse erro e como parar de fazer isso. Para quem não me conhece, sou francon, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque e eu só continue em relacionamento aqui no Brasil. Nesse canal YouTube, primeiro você vai se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque eu vou te explicar como ter relacionamento saudável e como fazer esse homem que você tem na cabeça, não me fala que você não tem um, tem um homem lá que você sonha dele. Esse homem, vamos fazer ele se apaixonar junto. Pouco a pouco, passo a passo, você vai conseguir ser uma mulher irresistível. Se você quer acelerar ou se você quer realmente investir dentro da sua felicidade amorosa, eu fiz um vídeo de 40 minutos que é um pouco longo, então eu não coloquei aqui no YouTube, ele está lá embaixo, tem um link, você pode clicar que se chama Como Entender os Homens, a Mente dos Homens. Homem são diferentes de mulheres. Não só no físico, mas também na maneira deles se apaixonar e o porquê que eles se apaixonam. E eles têm padrões, eles têm maneiras de se apaixonar que a maioria das mulheres que eu tenho em coaching não sabem, não conhecem, por quê? Porque não têm curso de relacionamento. Então vai lá assistir esse vídeo que eu vou te explicar como funciona o homem, como funciona mais um homem, o que ele procura dentro do relacionamento e como você pode se tornar irresistível e inesquecível para o homem de valor. Então, qual é esse erro que você está fazendo no primeiro encontro? Vamos lá, vamos analisar um pouco a situação. Você está conversando com o homem, se saiu uma primeira vez, ele te convidou. Eu espero que é ele que te convidou, se não você pode continuar a assistir os vídeos aqui no canal, porque o homem precisa conquistar uma mulher para querer ter um relacionamento sério. Então, ele te convidou. Você está indo e você está indo como? Você está indo dentro desse encontro como cada encontro que você já fez. Você tem quase a certeza que você vai ser decepcionado. Você vai lá e você sabe que vai ser as mesmas perguntas chatas, a mesma frase. Assim, como você sabe que você tem que fazer ele ter querer, você vai estar um pouco fria. Você não vai passar um bom momento. Você está esperando passar um bom momento, mas você não vai passar um bom momento. E os dois têm um pouco de tensão, um pouco de medos. Não é medos, mas têm um pouco de excitação, mas têm um pouco também de não saber como agir. Os dois, os dois lados têm. O que o homem quer desse encontro, primeiro encontro? Não, ele não quer só sexo. Na realidade, o homem, antes de querer sexo, ele quer te seduzir. Esse é o objetivo. Ele quer que você veja ele como o cara que você quer. O homem gosta de caçar. O homem gosta de seduzir. Ele quer te seduzir. Depois, ele quer transar com você. Ah, vamos lá na realidade. O homem quer o corpo, quer o carro. Quer sentir você. Então, ele quer sexo. Mas antes do sexo, ele quer te seduzir. Ele quer ganhar. Ganhar o jogo da sedução. Ele quer isso. Depois, quer sexo. E depois, depois. Se ele veja coisas em você, ele quer um relacionamento. Depois. Muito longe. É a realidade. Estou rindo com isso, mas é a realidade. Eu gosto que vocês sejam conscientes da realidade. Mulher é diferente. Você, ah, mas nós queremos também sexo. Sim, querem seduzir. Mas você já sabe que se o cara te ligou, ele já está traído para você. Não. Ele sabe também que se você vier, vir no encontro, você está interessado. Mas ele quer realmente, ele quer sentir que você quer. Ele quer isso. Você já sabe o que ele quer. Então, essa é uma realidade. Baseado nessa realidade, o que vamos entender? O que você pode fazer dentro do encontro? Você não pode ser igual a todas as outras. Se não, nunca vai ter um encontro de maneira, de qualidade com ele. Eu lembro para vocês que estamos em um canal para ter relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Não é um canal de pegação. Tem muitos canais com muitos caras que são bem sucessivos, que vão te fazer só transar com homens, com joguinhos estupidos. Mas, às vezes, você vem dentro desses encontros com esse joguinho, de ser frio, essas coisas. Não. O que eu vou te pedir, vou te pedir de fazer esse homem passar um momento inesquecível, diferente dos outros. Como que você pode fazer? Você pode se vestir de uma maneira impossível. Não sei falar a palavra, mas, tipo, o coração dele vai explodir. Mas, também, você vai rir. Eu quero que você passe um bom momento. O seu objetivo não é de se produzir ele. De passar um momento melhor que você pode. Você vai rir com ele. Você vai fazer perguntas que ele nunca ouviu e que são importantes para você. Vamos no exemplo. Imagina que você é engenhora, agro, 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 agro-engenhora. Não sei como se fala. Agro. E você quer um homem, tipo, da fazenda. Você vai pedir para ele, cadê esse chapéu, qual é a música do sertanejo que você gosta mais. Eu estou falando isso porque eu moro no Tocantins, mas você tem que saber. Outro exemplo, pode pedir para perguntar para ele. Qual é o último livro que você leu? Qual é o tipo de roupa que você gosta de usar quando você está no domingo? Perguntas que ele nunca ouviu e que são importantes para você. Se você gosta de moda, gosta de homem estiloso, faz isso. Se você gosta de homem mais feminino, você vai pedir uma pergunta. Você vai pedir uma pergunta. Eu não sei por que eu falei, mas porque eu tenho um cliente que me falou que ela gostava mais do homem mais feminino. Então, por exemplo, ela pediu para ele se ele tinha problema com os homens que se maquiam. Não estou falando que ela pediu para ele se maquiar, mas ela gostava de entrar no assunto. E foi um assunto que permitiu a ela a ter uma conversa muito profunda com ele. Porque ele explicou que ele não tinha tanto problema, que era uma coisa que ele fazia, mas tá, 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 tá. Então, ela viu nele que é um homem que não tinha um problema de machismo, de um problema de não assumir que ele é homem. Porque machismo é um pouco não assumir que ele é homem, né? Se você precisa falar muito que você é um homem, ou que você é bonito, ou que você é desejado, ou que você é rico, muitas vezes é porque você não é. Então, é a diferença que você vai fazer é na sua atitude, nas perguntas. Vive 100% quem você é. Você, às vezes, não está 100% quem você é. Você está um pouco fria, distante. E o cara tá vendo que todos os outros encontros são iguais. Ele tá vendo. Ele não tá vendo você como uma mulher única. Ele tá vendo você como uma mulher como as outras. Que estão fazendo os mesmos joguinhos. Então, é melhor, se é 100% você, tem um cara que não quer mais estar contando, que está meio você, ou nada de você, nem saber quem você é nesse encontro, o cara tem que querer. Depois você não vai querer mais ele. Ou ele vai querer uma pessoa que você não é. Você entende? Então, faz uma diferença. Se eu quero resumir, eu quero que você faça desse encontro, ou um encontro de brincadeira. Passar um momento melhor que você nunca passou com um homem. Seja completamente diferente. Você está no restaurante, você quer ir na praia, você pegar a mão dele, você fala, vamos na praia, tá? Vamos lá. Muda as coisas. Muda os padrões. Faz ele surtar de surpresa. De, poxa, que que é essa mulher louca? Eu adoro. Se você não é uma louca, de fazer coisas estupidas ou loucas, não é um problema. Eu estou falando, essa criança que gosta de ler, ela pediu coisas para ele que ela gostava de entender. Tipo, qual é o único livro, o último livro que você leu? A maneira dele responder, ela abriu uma coisa que é importante para ele, bom que ele gostava de ler, então eles começaram a ler. E foi um encontro muito bom, tanto que eles se encontraram outra vez, outra vez, outra vez, e hoje eles gostariam de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela perguntou uma coisa que é importante para ela, ela, ela abriu uma conversa interessante para os dois. Então faz isso, testa isso, e por favor, não fala de relacionamento no primeiro encontro. Você não está aqui para um relacionamento. Se ele, por exemplo, te pediu, o que que você está esperando? Você está vendo essas perguntas? Wim, o que que você está esperando desse encontro? O que que você está procurando? Você fala, ah, nada. Só passar um bom momento. Você vai me fazer passar um bom momento? Pode também pensar nas respostas das perguntas que todos os homens vão fazer, que são bem chatos. E desejo muito sucesso. Seja diferente, seja você, seja inesquecível. Se inscrever no canal para ser inesquecível. Vai lá assistir esse vídeo de 40 minutos, que vai te ajudar muito a entender como funciona o homem. E a ser um pouco peligrosa para os homens, porque você vai manipular de maneira positiva todos os homens. E compartilha esse vídeo. E se você quer me ajudar, não é uma obrigação, me deixe um comentário, que o YouTube gosta muito de comentários. E vai me ajudar também a melhorar os assuntos dos meus vídeos. Tchau, tchau. Obrigado. Te vejo na próxima vídeo.